Música Oi gente! Estamos dando mais início a um vlog aqui no canal Eu morro que isso tá tão sujo que eu não tô nem enxergando Gente, decidi gravar vlog pra vocês Porque nós estamos indo pra Fortaleza E aí, ó, deixa eu explicar pra vocês É casamento da Vandrença semana que vem, quarta-feira Só que aí a gente emendou pra ir pro Beach Park E eu tô super empolgada E eu vou mostrar tudo pra vocês Então vamos lá, hoje é sábado, são 11h30 da manhã E é isso, vem comigo Olha quem está aqui! Oi gente! Você tá animada pra esses próximos dias? Muito animada, muito animada Vamos curtir muito esse clima, né? Eu não quero descer lá naquele... No insano Não vai ser coragem? Tamo junto, eu tava com medo de sobrar De todo mundo querer ir e eu ficar sobrando Não dá, é muito alto, gente É, eu também não tenho coragem Agora a gente tá indo... Ai, olha que legal aquilo ali, ó A gente tá ali deitadinha Estamos indo pro nosso quarto agora Nossas malas estão ali Vamos lá ver como que é o apartamento Tem vários quartos, vamos ver Aqui é tipo um condomínio mesmo Tem vários prédios E a gente vai ficar no Wellness Oi gente! Oi! Nossa, vocês estão se sentindo em casa aqui assim, né? Já tá todo mundo em casa Nossa, já chegou aqui esquentando a comida Vocês fizeram almoço hoje? Cozinharam aí hoje? A gente fez isso de camarame lá em costas Ah, tá Aham, vocês estão muito com cara mesmo De quem quiser Gente, olha o nosso apartamento Pra caber esse bonde todo Vou fazer um tour pra vocês Temos aqui a nossa cozinha Barra sala de jantar Temos aqui a nossa sala Que o Gabriel já está jogado aqui Você vai dormir aqui, neném? Vai, né? Já tá dormindo quase Aí tem a mesinha Tem a TV Nossa gente, muito legal aqui Tem a sacada E aí aqui da sala Tem esse mini corredor E aqui temos outro quarto Que eu e minha mãe vamos ficar aqui Olha, gente Também tem varanda Que delícia Ai, gente Mini férias maravilhosas Aí bem de frente com o nosso quarto Tem um banheirinho Aqui tem outro quarto Mara E aqui mais um quarto Que eu acho que Mona tá aqui Se não me engano Amei! Eu amei! Muito lindo! Que bom! Que bom! A gente vem aqui agora ver o mar E aí aqui tem tipo umas lojinhas Um negócio de comer e tal E eu vou mostrando tudo pra vocês Mona e Mami estão aqui Vários vlogs, né, Mona? Lindo, né? Gente, segura esse jantar Parece a sobremesa, na verdade Depois de tanto comer Todo mundo Morta, calada Com o som A gente chegou aqui Todo mundo assim Então, vamos lá Pra essa sobremesa Ai, meu Deus, a abertura Bom dia, gente! Acordamos cedo E agora a gente tá indo pra praia E eu fiquei de cara Porque o dia amanhece muito rápido Era umas 5 e meia Já tava Gente, sério Já tava o sol rachando Aí depois a gente vai tomar café É isso Vou mostrar um pouco do hotel aqui Durante o dia pra vocês Tchau 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 Eu fiquei muito bom E aí a gente foi à missa também Tem uma igreja aqui pertinho Daí a gente foi lá E agora voltamos aqui pro quarto A gente vai só colocar Colocar biquíni E aproveitar o dia Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Mona, empolgada para ver o musical? Estou animadíssima! Estou muito animada, deve ser lindo. Também, deve ser lindo. E nós vamos assistir o... E nós vamos cair na escada. E a gente vai assistir o musical Ceará Show. E aí eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês. Eu sei como vai ser, não sei se vai poder filmar na hora, mas vou tentando mostrar aqui pra vocês. Nunca foi no teatro, ainda vou adiviar. Meu Deus. Teatro. Chegamos aqui, gente. Foi incrível. Muito legal, né? A gente acaba de chegar no Ceará Show. Foi ótimo. Foi muito legal. Eu adoro esse tipo de coisa, musical, teatro. Nossa, foi lindo. Fui muito empolgada. Foi super emocionante. Vale muito a pena. Sim, vale a pena, vale a pena. Pra você conhecer um pouco mais, né? Tanto da história do Ceará, como do Brasil no geral, sabe? É. Muito informativo, de uma forma divertida. E super emocionante. Eu amei. Muito, amei. Bom dia, gente! Deixa eu contar pra vocês o que já aconteceu por aqui hoje. A gente já tomou café. Aí, só também. A gente veio aqui pro quarto agora. Na verdade, hoje eu fui também na costureira. Acordei cedo. Porque o vestido meu de Demonselle. O casamento da Vandressa precisava de uns ajustes ainda. E agora eu vou me arrumar pra ir pra praia. Curtir a praia. Deixa eu mostrar pra vocês o toboago que eu fui ontem. Esse verde com branco aqui. Esse aqui. Que ele tem tipo um negocinho maior. Dá um frio na barriga. Vamos pra praia. Estamos fazendo fotos. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. E a Mona, a gente vai tirar uma foto aqui. E aí, gente. O que vocês estão achando do dia hoje? Super quente. Lindo. Ótimo pra pegar um bronzeado. É. Ah, fala de bronzeado com a Deise. Bronzeado com a Deise. Eu não mostrei pra vocês ainda, mas a Deise tá toda vermelha, gente. Peguei uma insola, são básicas. É. Gente, uma curiosidade que eu vi aqui, que eu precisava compartilhar com vocês. É que o Beach Park é o segundo melhor parque aquático do mundo. Ou seja, estamos muito bem aqui. É muito massa porque tem muita coisa. A estrutura é incrível. Os brinquedos são super diferentes. E com a dica aí pra vocês. E eu vou tentando mostrar mais os brinquedos do parque aqui pra vocês. O insano, que é aquele... Elas vão no insano? Ah, elas estão ali. Olha lá elas. Esse insano, gente, que é o mais, assim... É o maior. É o maior. É o maior do mundo. É o maior do mundo, gente. E aí tem até uma... É equivalente a um prédio de 14 andares. É equivalente a um prédio de 14 andares. Ele tem até uma plateia lá pro pessoal ficar assistindo. Achei muito, muito, muito da hora. Momento tenso aqui. O sábio se os dois vai na cápsula. Não sabe se fica. Eu não posso falar nada, né? Eu não posso pensar muito. Se eu pensar muito, eu não vou. Então, porra! Ai, meu Deus! Eu fico nervosa por vocês. Eu só vou filmar. Ai, meu Deus! Oi, gente! Nem eu apareci hoje aqui no vlog, né? Só fiz uns takes aí da GoPro. Mas é porque hoje a gente ficou mais assim pra curtir. A gente tava aqui nadando na piscina. Peguei um broso. Não sei se dá pra ver, mas eu tô até um pouquinho mais coradinha. E é isso. A piscina aqui é muito boa. E o bom é que o sol tá muito quente. Mas como venta muito, você pega sol assim, fica de boa e nem percebe, sabe? Então, nossa, tá muito bom aqui. Vai, vai, vai descendo, vai descendo! uuuuuuuuu!!! ahhhh!!! iAAAAA möj AAAAAA, AAAAAA! Eu tô tentando filmar vocês! AAAAAA, AGORA! Ai, ganhei! Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para vocês acompanharem e receberem notificação dos próximos vídeos, dos próximos vlogs. E cliquem em gostei também, porque valeu a pena, né gente? Fui aí em vários toboagos, mostrei tudo para vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido junto com a gente. Um beijo. Obrigada por terem assistido até aqui. E tchau. 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 Tchau.